Gente, ó, deixa eu girar aqui a chave, porque agora a gente vai chamar o nosso convidado, e ele é do bairro da Liberdade, tá? Ele já passou por grandes bandas de sucesso, e hoje segue colhendo os frutos da carreira solo, sem esquecer o que o levou até aqui. Quem sobe no palco do universo hoje é o meu querido, né? Gene Dantas, meu irmãozinho! Aê, botar, moleque! Como é que foi o carnaval, meu querido? Foi maravilhoso! Vocês são todos muito bem-vindos, viu, meninos? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, a toda a família Aratur. Léo, você é um cara, como disse o Alex, é um cara amigo, parceiro, todos nós artistas só temos que agradecer a você por todo o trabalho que você teve, com carinho, com respeito, onde encontra a gente, venha cá, e aí a pauta não tem nada a ver, mas vamos fazer alguma coisa aqui, vamos falar de alguma coisa. Gene, qualquer dia a gente vai se bater, e é isso mesmo. Todas as palavras da TV Aratur, a sua, se estende também para a nossa banda aqui. Léo é um cara parceiro demais. Léo é referência, na verdade, né? É um cara que tem uma bagagem, um reconhecimento, tá? Que todos, como eu falei, né? Todos, não tem uma pessoa que não reconheça o talento e a importância do Léo no entretenimento aqui da Bahia. Coisa boa. Coisa boa, moleque. Vamos cantar? Vamos! Vamos nessa! Alô, minha liberdade! Simbora, moleque! Essa música é nossa, vambora! Olha, desse dia! E o sabá de roda chegou, 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 e o sabá de roda chegou. Me chama que eu vou e não dá pra ficar parado Ao som dessa miodeira, o sumi garrojado, seu corpo suado E a gente dançando a noite inteira Não dá pra ficar parado, sim Ao som dessa miodeira, o sumi garrojado, seu corpo suado E a gente dançando a noite inteira Onde a viola chora, o sumi garrojado, seu corpo suado E a galera gosta, o sumi garrojado, seu corpo suado E essa violeira, o sumi garrojado, seu corpo suado Quero ouvir vocês de casa Ô Maria, chama Ô Maria, sim Que hora você vai fazer nesse dia Eu quero ouvir mais uma vez Ô Maria Que swing é esse, Guichão? Ô Maria Que hora você vai Desceu, desceu, desceu Cadê esse dia? Cadê esse dia? Calabresa nos teclados Quebe, quebe, quebe Ô E não dá pra ficar parado O som dessa miodeira Suinho garrojado, seu corpo suado A londoteia A londoteia A londoteia A londoteia A liberdade gosta A Ribeira, Cajazeiras Eita, tão gostoso E ô Maria Amanhã no restaurante, ô pai, ô Ao vivo, hein Sim, que hora você vai fazer a decidinha Que hora você... Abaixa o sofá, as cadeiras, ó E vai lá nesse dia 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 Viva lá nesse dia Tá gostoso E vai lá nesse dia E vai lá nesse dia Décima Desceu de alé Aram Ô Maria Essa aqui, Alex, eu vou mandar lá pro Curuzu, alô, rapaziada da liberdade, Curuzu, alô, Dotea Milton E foram me chamar, e eu e sou aqui, e foram tomate, eu e sou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, e mas eu vim de lá, pequenininho, e Oxóssi me avisou, eu pisava nesse chão devagarinho Alguém me avisou, eu pisava nesse chão devagarinho, e foram me chamar, e foram me chamar Eu estou aqui, e foram me chamar, e eu e sou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho, e alguém me avisou, eu pisava nesse chão devagarinho Alguém me avisou, eu pisava nesse chão devagarinho Fui de viagem, passei barreiras, fui de viagem, passei barreiras Avisa meus companheiros, sou eu, Mané de Isaías Na ilha levei tristeza, virava pra te saber que Passei pelo que chão devagar, com treme deu a carreira E até hoje corria, tererê Tu não vai ser como um passarinho, que fez o ninho, minha voz Joga a música pra cima, quem tá em casa, vai, 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 vai Mas eu vim de lá, pequenininho, sem teu carinho, sem teu amor Joga a música, que você tem o ninho, minha voz Tu não vai ser como um passarinho, que fez o ninho, minha voz Mas eu me dei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Volta pra casa, meu amor Que o samba de roda canta Aleixão! Tinha muita gente falando Da nossa vida no bar Essa gente estava pensando Isso é samba de cachoeira! Cadê a flor da laranjeira? Alô, Bahia! Cheira mais que a arueira Alô, Bahia! E o moleque já conhece Alô, Bahia! E o cheiro da laranjeira Alô, Bahia! Eu vou mandar tirar Vou mandar tirar Vou de laranja Vou beber bem E se eu cheira Diga pra gente Vou mandar tirar Vou mandar tirar Vou de laranja Tá de shortinho 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 Eu vou fazer o seguinte Enquanto a gente está preparando aqui, eu vou pedir para a Gene. Vamos de música? Vamos, moleque. Vamos de música, moleque. Vamos de música. Moleque, amanhã estaremos fazendo a ressaca do restaurante Opa e O, lá no terreiro de Jesus. E vocês são nossos convidados. Já virou tradição a gente lá fazendo o projeto acústico. E eu quero vocês lá para cantar essa comigo. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Vamos! Vai! Vai! E todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Mistura do Gene. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Vem me regar, pois todo dia é santo. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Calabresa! Vum bom! Mistura do Gene. Ao vivo! Segue aí a roupa Gene Dantas. E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me rega, mãe, vem me regar Me rega, mãe, vem me regar Sim, vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe, me regar A minha história de a pouco almeçou E era carnaval E era salvador E amor, na primeira pista eu sei E ao olhar você E eu me apaixonei A minha história de amor começou Era carnaval Era salvador E amor, na primeira pista eu sei E ao olhar você E eu me apaixonei Canta comigo, vai Me beija E abraça Fala pra mim Poesias no meio da praça E a lua E o lar As estrelas Do céu Seu corpo Seu corpo Ravela Seu briga E calor É só me chamar Me chamar Que eu vou Ravela Os segredos Que guardo Pra mim Meu favo De mel Minha flor Jasmin Sou louco Sou louco Por você Até o fim Ora mistura Que faz a nota Da canção E eu sou Seu dom Você é o refrão E ficamos Assim Então Sou louco Sou louco Por você Até o fim Que faz a nota Da canção E eu sou Seu dom Você é o refrão E ficamos Assim Então Ficamos Assim Então Ficamos Assim Então E ó Daqui a pouco A gente continua Aqui Com a nossa conversa Que agora eu vou chamar Música Vamos lá moleque Vamos nessa Essa música é minha Eu compus essa música Para o verão Verão em geral E eu quero que todo mundo aprenda a coreografia dela É mais ou menos assim Enrola 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 Pega na cabeça e vai mexendo Vai passando a mão Choca pra direita e pra esquerda Fazendo desse jeito assim eu vou Me apaixonar Ao vivo Vamo E eu fico pirado com gente que ela faz Hipnotizado com gostinho de quero mais Na sensualidade No chingado desse corpo E quem fica Aí Vai Vai Enrola Enrola Pega na cabeça e vai mexendo Enrola Vai passando a mão bem devagar Enrola Enrola Joga pra direita e pra esquerda Fazendo desse jeito assim eu vou Me apaixonar Enrola Enrola Pega na cabeça e vai mexendo Enrola Enrola Vai passando a mão bem devagar Enrola Enrola Joga pra direita e pra esquerda Fazendo desse jeito assim eu vou Me apaixonar Já E sou pirado Pega na mão da pressão Tudo Acelerado Bate forte o coração Na sensualidade No chingado desse corpo A galera de casa vai fazer A coreografia Enrola Pega na cabeça Enrola Enrola Vai passando a mão bem devagar Enrola Enrola Joga pra direita e pra esquerda Fazendo desse jeito Tá bonito Enrola Enrola Eu pego na cabeça e vai mexendo Vai passando a mão bem devagar Joga Direita e pra esquerda Fazendo desse jeito Calabrança Aqui Aqui Olha aqui eu fiquei pirado com a gente que ela faz Hipnotizado com gostinho de quero mais A sensualidade O chingado do chingado desse corpo Eu já estou pirado Eu já estou pirado Só derrame da tensão Tudo Tudo Acelerado Bate forte o coração Na sensualidade No chingado desse corpo Ninguém fica Ninguém fica Vai 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 Enrola 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 Pega na cabeça Enrola Vai passando Enrola Enrola Joga pra direita e pra esquerda Fazendo desse jeito E agora eu volto aqui pro nosso palco pra pedir música Vamos de música Simbora moleque Vambora moleque Olha o pagodão 1, 2, 1, 2, 3 Quando eu mette você, você vai, vai Quando eu mette você, você vai, vai E quando a meter vai ser, vai ser, e tom, 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 E se você ia quebrar Quando eu meter você vai se jogar E quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar E hoje eu vou te dar E parará, e parará, negona E parará, e hoje eu vou te dar E parará, e parará, negona E parará, hoje eu vou te dar E parará, e aí, cabre, é cabre, é cabre Hoje eu vou te dar E parará, negona E parará Aqui, ó E vinha comigo nesse balanço te levar E eu vou lá, vamos lá, eu vou lá E vinha comigo nesse balanço te levar E eu vou lá, vamos lá Oh, vai Pô, 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 pô Chora meu cavalo Pra fazer um arrastão Chora meu cavalo E tamborim e marcação Chora meu cavalo E faz um samba de primeira Alançando o banhete E chora meu cavalo Vai, 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 vai E na quebradeira 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 Só Matheus, só Matheus Só Matheus, só Matheus Alô, caixa d'água Alô, mangueira Esse é o menino da área E chora meu cavalo Pra fazer um arrastão E chora meu cavalo E tamborim e marcação Matheus do Curuzu Liberdade Chora meu cavalo Júnior Pita E chora meu Alô, de Jão Vai, vai, vai Olha no chão Todo mundo vai do chão No chão Tá gostoso, moleque No chão Todo mundo vai do chão No chão Pita Todo mundo vai do chão No chão Oh, oh, oh Oh, oh Chão Oh, oh Chão Oh Oh Que pena nosso amor Chegou ao fim Já não te amo Vai chegar pra mim Te dei meu coração Você não deu valor Não me ligue Tô em outra Acabou E pena nosso amor Chegou ao fim Já não te amo Vai chegar pra mim Te dei meu coração Eita Não me ligue Tô em outra Acabou Oh, mamãe Ela E já era E já era Agora eu amo Dei meu coração Valeu 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 E não me ligue Não me espera Agora eu amo Dei meu coração Lá maior Lá maior Tomate Eu tô sabendo De um buchicho Aí seu Vem cá Vem cá Eu não acredito Nisso não Isso é conversa Da galera Rodriguinho Tá nervoso Não precisa É estranho, né? Calma calabrezo 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 agachadinha, joga a mão pra cima, la 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 la, errai, la la la, la la, la, la la la, oh, oh, oh! A boca da latinha! la 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 la, segura danadinha! Opa! Gente danante aqui, na nossa, como é que eu posso falar, na nossa ressaca de carnaval, Ô, coisa boa. Rapaz, você foi pro Mato Grosso do Sul? Sim, sim. Graças a Deus. Pela terceira vez. Como é que é o carnaval lá em Mato Grosso do Sul? Igual aqui, poxa. Por causa da internet, a galera tá tão mantenada lá que o coro come lá. Eu cheguei lá cantando essas músicas, dessas antigas, e ele, não, eu gosto dessa, mas eu quero macetando. Eu quero perna bamba. Isso, eu quero posturado e calmo. Eu disse, rapaz, calma calabresa, já tá fazendo sucesso lá também. Que bom que faça sucesso em todas as partes do mundo. Mostra o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos da TV Era Tu por esse convite, a você especialmente, Alex, né? E a todo mundo que esteve e está com a gente, né? A todos, todos, todos vocês se sintam aqui, ó, representados, viu? Tamo junto. Ó, esse aqui faz parte, essa música faz parte do nosso projeto Mistura do Gêne, moleque, que está lá no YouTube. Vocês que estão assistindo aí, pode agora no meu Instagram, arroba Gêne Dantas, do jeito que está escrito na tela aí, né? Bota aí, acessa nosso Instagram, lá tem um contato para show. E tem o link desse projeto massa, que é a Mistura do Gêne. Vamos embora, calabresa! Aqui, olha o São João! Eu sei que o da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correio, um litro de dreia já foi o terceiro, já tô ficando tonto, eu pra lá de bebo, procurando uma área pra ligar pra ir pro lado, penso sabendo que ela não vai me atender, eu tô na vaquejada, mas com a pente nela, ou um bagueiro pra sofrer. Chorei, e na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 saudade da negona, chorei, e na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 e na zona de calabresa! Lá vem o São João, hein? Acabou o caramba, a gente pensa no São João! Nesse rico da manhã, o dia amanhecendo, saí da pica, o amor correio, o litro de dreia já foi o terceiro, já tô ficando tonto, eu pra lá de bebo, procurando área pra lhe tomar-te, mesmo sabendo que ela não vai me atender, eu tô na vaquejada, mas com a pente nela, ou um bagueiro pra sofrer. Chorei, e na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 e na saudade da negona, chorei, quando tocou a mistura do gênero, chorei, 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 e na saudade... Olha a mistura do gênero! Mistura do gênero! Calma, deixa eu respirar um pouco... Chene, rumo de música! Vamos lá! Valeu, moleque! Obrigado! Você que me pediu um abraço, um abraço a todo mundo, viu? Um beijo no coração! Tamo junto! Segue aí no Instagram, arroba, Chene Cantas, vai! Amanhã, a vacina é 18 horas, no Pelourinho, no restaurante, apaió! E o Samba de Roda chegou, Samba de Roda chegou, e o Samba de Roda chegou, Samba de Roda chegou, ia, ia, iô, iô, ia, 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 índio Batera! E não dá pra ficar parado, a solda, essa violeira, sumiga, rojado, Guijã, no surdo, e a gente dançando, Matheus na macurinha, nas congas, Júnior Pita, ia, ia, a solda, essa, Cavaco, Matheus, ia, o corpo sumado, o John no baixo, do Cerclados, Calabresa, tu, 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 no Samba de Roda, subi por beira, no Samba de Roda, e a galera gosta, no Samba de Roda, essa brincadeira, no Samba de Roda, e o, Maria, que vai fazer a tecidinha, eu quero ouvir mais uma vez, e o, Maria, Samba, o, que hora você vai fazer a tecidinha, e vai na tecidinha, e vai na tecidinha, e vai na tecidinha, E não dá pra ficar parado Só nessa violeira Subir a rocha Chocou por chuva E a gente dançando Em galinha inteira Que a violeira Samba de rocha Subir a poeira E o meu povo gosta E dessa brincadeira E o samba de roda E eu tô Maria Eita E eu tô Maria Sim